Oi pessoas, tudo bom? Pessoas, como é que vocês estão? Como tá a vida? Conta pra gente, né, Froge, que a gente quer saber. Enquanto vocês vão falando, não é falta de educação, gente, não é nada, mas o Froge vai rodar a vinheta rapidinho, viu, Froge? Roda aí a vinheta. Toca aí que eu tô nervosa, pelo amor de Deus! É brúdio! Minha gente, tá repreendida, olha como eu tô feia. Mas o seguinte é, eu tava aqui, né, linda e plena, eu falei com a Marielle, né, tô gabejando aí, tá? Má, quero tirar umas fotos de biquíni, tem como tu me organizar, tu me ajudar? Ela falou, Mi, aproveita e faz um vídeo pro canal, tua make praia? Eu falei, Má, não vou fazer, porque eu não sei, Má, fazer esse negócio de make praia. Aí ela pegou e disse, você sabe. Aí a questão é que eu... Começou esse negócio de anônimos para o povo brasileiro. Desculpa, declara guerra contra o presidente, eu medo desses povos anônimos. É... Eu acho que o que eles falam, hein? Ah, vou fazer minha maquiagem agora. Que eu não sei, gente, esse negócio de maquiagem, disse daquilo, não sei, vou botar o espelho, que eu tenho ele bem grandão aqui, ó, por fora, não sei, porque eu vou tentar fazer a make, vocês acompanham a minha make praia como é. Depois tem cabelinho no meu sovaco aqui, né, pra não levantar o braço e mostrar. Espero que não, né, que não tenha. E é isso, gente, acompanha agora a minha make. Segue eu e as meninas, se inscreve no canal. Tá transparente isso aqui, aí tá não, né, gente? Vou pegar a calça, vou deixar o cabelo aqui. Hum, é catota. E as minhas invenções do dia. Eita, que espelho, cara, da tristeza. Muito gigante esse espelho. Olha, gente, o que eu fiz? Botei o espelho por aqui, menina, mostrou essa minha barriga. Botei o espelho por aqui, por trás da janela, olha, botei mesmo. Olha aí, ó. Agora pronto, a hora no bote. Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu só surro a garota, aí você. É, meu bom, hein. Ai, ai, velho. Olha o barulho, bando de galinha. Tá na hora de botar o milho ainda não, tô gravando. A questão é que eu não tô nem me vendo. Vai ficar muito desagradável esse vídeo. Ai, que boca suja. Meu Deus, que raiva. Ai, que saco, não sei fazer nada. Eu vou ter que ficar assim, menina, pra me maquiar, porque o espelho é muito... Ai, que saco. Gente, eu vou começar pelo protetor solar, que é de cor. Eu tô me vendo não, mas eu tô assim, ó. Pra poder me ver no espelho, mas eu vou ficar terrível, né, na gravação. Vamos ver o que eu posso fazer aqui por mim, né, pra me ajudar. Quem é que meu filho quer? Quer fazer xixi nas coisas de tia, né? Mas não vai não. A minha edital me ajudou aqui a botar, ela pegou uma cadeira. Botou aqui, porque eu quero aproveitar essa luz pra fazer um vídeo. Meu Deus do céu, que menino gordo. Ai, pesado. Não, Tê, ui. Vai derrubar minha câmera. Ai, que deliciarizade, ui, que deliciarizade, ui. É, mas gostoso, tia, tia, não me envelheia gostoso. Pode mexer minhas coisas não, viu, Tê, ui. Não, Tê, ui, ali, vai pra lá, pra lá de lá, vai, não. Viu, na perreira, não, tia, não. Vai pra lá de lá. Pra tia não botar você de castigo, viu, anjo? Vai pra lá de lá. Não, mendei as coisas. Até o... Olha, Marielle, tá querendo aperrear já, Marielle. Não tem nenhum ano de idade, a gente já tá aperreando. Basicamente, eu começo com um protetor solar de cor. Eita. Olha. Jogo aqui. Eu tô cheia de espinha, gente. Porque eu tenho uma longa história pra dizer a vocês. Depois eu vou pensar se eu falo, né? Ai, pronto. Eita, peste. Jogo. Ó, gente, a gente espalha como se não houvesse o amanhã. Olha que magnitude. O jeito que desliza, abrindo uma porta, vai te lascar. Que porta da tristeza. E eu vou espalhando aqui, né? O protetor solar. Rafael, me dá um time, Rafa, por favor. É porque eu quero abrir. Tu tá ali. Ah, eu quero fechar isso aqui. Olha, a minha base estourou, mas eu me luto da minha maquiagem. Eu venho aqui com a base aqui nas espinhas. Por mais que meu protetor tenha base, eu acho que não é o suficiente, gente, pra cobrir, né? Aí eu venho aplicando mais um pouco de base. Pouca coisa. Se vocês estivessem escutando o que as meninas estão falando, Deus me livre. É um palavreado triste. Ai, eu sou péssima disso de me maquiar, viu? Mudar pra perceber, né, gente? Mas espero que vocês gostem. Ai, como eu tô feia, Deus me livre. Gente, logo em seguida, sai tristeza. Algum negócio que é fechar ali. Já venho com isso aqui, ó, gente. Um pó banana rapidinho. Sem muita frescura, pra não perder tempo. E aplico aqui, ó. E no mesmo tempo eu já faço um contorno no meu nariz. Aí jogo um pouco aqui também, gente, pra dar um rosto mais fino do que eu já tenho, né? Meu Deus do céu, se essa janela derrubar o meu espelho, eu quebro o meu espelho, gente. Vamos clicar esse espelho. Aqui, ó, a gente agora vem espalhando esse, todo esse pó. Tá? Ó. Foi um pó criado pelas portuguesas, gente. As portuguesas criaram o tal pó de arroz. Minha, como eu tô branca. Caramba, gente, é basicamente isso aqui, amei, queridoso. Ai, agora. Se você tiver um, uma, né, um blush, você já vem abrindo ele com o seu pincel. Olha, meu pincel todo sujo. E dá um sorriso assim, ó. E aplica. Ah, mas tá chinelada, né? Ai, meu Deus. Murilo, quero ficar chique, Murilo. Uma vez na vida. Minha roupa, minha gente, do final da ilha. Tô organizando aqui com o Murilo. Roupa chique, minha gente. Do Ticabana. Gente, quanto é que eu vou ter essa oportunidade pra voltar nunca? Só que, infelizmente, eu vou ter que me ausentar dia 8, né? Pra poder ir atrás de fazer o teste do Covid. E dia 9 é a final. Aí, dia 8 ele ia estar com essa roupa na mesa dele. Só que não tem como ser dia 8. Dia 8, porque dia 8 eu não vou pro hotel. Aí, talvez não vá usar roupa chique, né? Vou usar roupa chique, mas não vai ser, né? De, de... Desse jeito, né? Do Ticabana, essas coisas. Não sei se é Ticabana o nome. Roupa chique da Prada. Igual Sabrina Sato usa, né? Na final eu ia usar dessas. Uma vez na vida. Olha pra aí, que tristeza. Meu Deus do céu. Gente, é só espalhar. Aí, bota na testa também pra diminuir a testa. Bota na testa. E depois a gente vem, gente. Não se assustem, ó. Com o pincel do pó. E a gente vai fazendo movimentos circulares. Ó, como eu tô feia. Deus me livre. Ó, amorinho. Ai, Missa, é muito maravilhosa, mano. Não me ia um saco, porque... Poxa. Eu só fui lembrar dela hoje de manhã, desse brechó, porque é um pouco mais... Assim, como são marcas muito, 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 muito fodas... Ela é um pouco mais chata pra produção, entendeu? Então é muito difícil eu lembrar dela pra eu produzir, porque são pra coisas muito específicas. Mas... Vai dar, então. Porque ela falou que ela só volta quarta dia, ou dez horas da manhã. Hoje ela não tá e amanhã não vai tá também. Só volta no quarto. Eu vou ver com outro branco que eu só consigo, mas... É um pouco mais difícil. Mas eu já consegui na Dress and Go, que é uma marca também, que é uma... Uma loja também que vende marcas muito fodas. Arrasou. Então... Eu já consegui lá também. Ai, minha gente, eu vou chique pro final da ilha. Olha, aí eu fiz aqui um contorno. Meu Deus, eu não tô nem falando, Jesus. O que eu fiz? Um contorno, gente. E é essa maquiagem? Ah, deixa eu botar... Ah, peraí. Organizar a sobrancelha, gente. A gente pintia pra cima a sobrancelha, ó. Pronto, gente. Só dá um glow, sabe? Pra tirar a base. E é isso, gente. Minha maquiagem. Eu não vou botar iluminador, não. Porque o meu iluminador tá quebrado. E se eu abrir, vai vir tudo pra cima de mim. Então vamos lá. Qual foi a make? Foi essa. Não sei me maquiar também, tá? Não vou botar um rímel, não. Que é uma coisa praia, só uma pele. Vocês gostaram? Pode ser a verdade. Quem não gostou, não comente, não. Por favor, minha irmã, não ficar retada, triste. Tudo eu fico com raiva. Deus me livre. Tô brincando. Ficou, não. Pode ser a verdade, minha gente. Eu não gostei muito, não, também, não. Porque eu sei que eu não sei me maquiar, ó. Mas é isso. Aí, eu tô aqui na minha fazenda. Ah, menino, ficou bonito. Só faltou tirar o branco da boca. Só faltou tirar o branco da boca, minha gente. E botar um lip tint. Vamos lá, vai. O canto da minha boca fica escuro quando eu boto o lip tint. Gente, ó. Essa é a make. É a make bem natural mesmo. Fazer, gente, tô sem maquiagem. Não uso maquiagem. E aí, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal. Clica no gostei. Segue eu e as meninas. E mandei energia positiva pra eu ganhar, minha gente, o prêmio do público na ilha. Mas também, se eu não ganhar, né? Eu sei que meus fãs que voltaram, voltaram de coração. E eu já fico me sentindo incrível de ser importante pra vocês. E ter alguém que goste de mim. Eu meleia minha blusa, eu tô tendo maquiagem. Ai, minha gente, é isso. Obrigada por tudo. Let it go. Quem é? Ninguém. Beijo. Vão. 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 Vão.